Atenção, partida para o clássico presidente Camilo Carvalho Coelho. Partida boa, Curaim toma a ponta, tira meio coro de vantagem para Tchibar Barbaridade, sendo forçado pelo Rei do Sul, Karkaroff corre em quarto e último, Cloud Buster. Vão controlando a curva Dopa Dock com o número 2 de Curaim, mantendo a ponta, sendo forçado já pelo Rei do Sul. O Rei do Sul força e assume a vanguarda. Tira pescoço, tira paleta, tira meio coro de vantagem para Curaim, com Tchibar Barbaridade em terceiro, Karkaroff em quarto, Cloud Buster em quinto. 1.200 metros até o vencedor e o ponteiro é o número 1 de Rei do Sul. Meio corpo de vantagem para Curaim, correndo segundo a cinco corpos em terceiro, Tchibar Barbaridade. Há um corpo e meio em quarto, vai correndo o Karkaroff a três corpos, vai correndo o número 5 de Cloud Buster. Placa dos mil metros e o número 1 de Rei do Sul mantém meio corpo, um corpo inteiro de vantagem para Curaim. Há cinco, seis corpos em terceiro, Tchibar Barbaridade vai se chegando mais próximo. Depois corre o Karkaroff até o Cloud Buster. Placa dos 800 metros finais, Edson Alvarez agora deu uma boquinha e o número 1 de Rei do Sul tirou um corpo, um e um de luz para Curaim, correndo em segundo, já se apresenta próximo aos botes em terceiro. O Tchibar Barbaridade vai se aproximando rapidamente. Em quarto, o Karkaroff em último, Cloud Buster, 550 metros para o vencedor. Rei do Sul, o bico branco tem a ponta e já vem próximo a ele. O Tchibar Barbaridade passando para segundo, contorna a curva e entram pela reta final. A meio de pista, a Rei do Sul tem a ponta com o Tchibar Barbaridade já ao seu lado. Eles estão empurrados, Tchibar Barbaridade botou e dominou. Tirou paleta e meio corpo de vantagem para a Rei do Sul que apanha e tenta voltar. Na ponta Tchibar Barbaridade, Claudinei Farias quieto no dorso. Apanha Rei do Sul e tenta encurtar. O Karkaroff vem junto, na ponta Tchibar Barbaridade. Agora ajustado pelo Tchibar Barbaridade. Tem vantagem de paleta e meio corpo. O Rei do Sul não desiste e tenta voltar. Na ponta Tchibar Barbaridade. Briga pela formação da dupla. Rei do Sul ainda em segundo. Cruzam a faixa final. Entrou bastante o Karkaroff no final. Pode ter matado.